Antes das nove da noite, as ruas de Paris começam a ficar vazias. Por toda a França, há nove áreas metropolitanas com um recolher obrigatório. Até às seis da manhã, só razões de força maior devidamente atestadas podem justificar uma saída. Vai ser assim pelo menos durante quatro semanas. Uma medida que entra em vigor quando o número de infecções diárias em França atinge um novo recorde, acima dos 32 mil casos. Na Alemanha, a segunda vaga parece ter chegado em força também esta semana. De tal forma que a chanceler pediu aos alemães que voltem a mobilizar-se, como fizeram na primavera, para abrandar a progressão da doença. Angela Merkel reconhece que os meses que estão pela frente vão ser difíceis e que o cenário que vamos viver no inverno e no Natal vai ser definido pelo comportamento dos próximos dias e semanas. Merkel acredita, no entanto, que restringindo os contactos é possível reverter a situação atual. Em Portugal, este sábado, centenas de pessoas saíram à rua em defesa das salas de espetáculos. A iniciativa Ao Vivo ou Morto juntou populares aos profissionais, pedem medidas que não asfixiem o setor. Contra a privatização da saúde em Espanha, Madrid foi palco de uma outra manifestação. Milhares de pessoas denunciam o colapso nos hospitais e centros de saúde públicos. Milhares de pessoas